São Paulo registra novo caso de arrastão em restaurante, o quarto no mesmo quarteirão em um mês. Desta vez o alvo dos bandidos foi este restaurante na zona oeste da capital paulista. O circuito interno do local gravou a ação dos ladrões que durou cerca de dois minutos. Quatro ordens armados chegaram de carro ao local, minutos depois do fim do jogo do Brasil contra o Equador. Eles renderam cerca de 30 clientes e funcionários e obrigaram as vítimas a entregar os pertences e dinheiro. Em seguida fugiram. A polícia tenta agora identificar os dois ladrões que aparecem nas imagens com os rostos descobertos. Há um mês, ladrões armados assaltaram duas vezes no mesmo fim de semana outro restaurante no mesmo quarteirão. A Secretaria de Segurança não informa quantos casos semelhantes ocorreram, porque todos são registrados como roubo. Uma onda de arrastões ocorrida entre fevereiro e março levou a polícia militar a intensificar as rondas nos bairros mais visados, como Vila Madalena e Pinheiros. A Secretaria de Segurança não informa quantos casos semelhantes, como Vila Madalena e Pinheiros.